E no episódio anterior... Pai... Em Rise of Channels... Pai... Pai... Meu Deus... Não... Eu preciso sair daqui... Pai... Não... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Você... Você... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Eu… Eu preciso... Tchau, tchau. 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 Mais propaganda. Trabalhem duro para lutar contra o frio e a fome. Tchau. 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 Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tudo parece... bom, normal é o termo errado, mas pelo menos não como antes. Ótimo. Eu fiz meu próprio antídoto e o suficiente para o vovô. Se o encontrarmos, estou indo te encontrar agora. Espantalhos, é claro. Não pode ser o mesmo lugar. Eu fiquei perdida aqui. Eu ainda tinha esperanças de que ele ainda fosse estar por aqui. Quando a culpa por trabalhar no Gulag ficava insuportável, eu descontava. Uma chave de fenda roubada aqui, documentos extraviados ali, gestos fúteis que nunca acertavam a balança. Um dia me pegaram por algo estúpido. Não, não. 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 Eu não lutava contra aquilo com todo o meu coração. Ela me disse, eu me tornava cúmplice das atrocidades. Ela... Ela exigiu que eu fosse honesto, pois sabia que eu era capaz. Foi a maior bondade que alguém já fez por mim. Isso me fez amá-la. Isso é equipamento da Trindade. Eu devo ter papo. Está tudo errado. Perdi o velho na entrada do vale. Perdi o Fischer. Perdi o Parker. Eles só desapareceram sem deixar rastro. Não posso confiar nos meus olhos. Vejo coisas, corpos. Pior ainda, coisas que caminham tão imensas que ocultam as estrelas. Não sei dizer o que é real. Não sei nem se existe real. Será que são os olhos? Preciso me livrar dos olhos. Minhas mãos estão firmes agora. Primeiro o Billings. Para! Fica quieto! Nenhum de nós vai lá agir ações. Tome cuidado. Mesmo que as visões não sejam reais, o lugar ainda é muito perigoso. Decidimos esperar o inverno passar. Escondemos suprimentos, fizemos mapas, traçamos um plano. Eu arranjei trabalho para ela num destacamento interno. Ela me ajudou a encontrar maneiras de atrapalhar o funcionamento do Gulag. Se conseguisse desativar um teleférico hidráulico, eu podia evitar que cem homens passassem outro dia nas minas. Cortando os cabos de alguns caminhões, não haveria projetos de trabalho especial por mais uma semana. Assumi riscos maiores. Depois de conhecer sua avó, era impossível retornar ao pecado da ignorância. Sabíamos que o bebê complicaria nossa fuga. Por isso, ela o escondeu tanto quanto pôde. Então, sem nenhum aviso, ela foi levada. Nossa filha foi dada a uma ama de leite entre os nativos aprisionados. Serafima arrastada para o vale. Tentei impedir, lutar abertamente contra eles. Entrei na frente do caminhão de transporte, preparado para matar, se isso a salvasse. Mas eles eram muitos. Me despedi aos berros enquanto me arrastavam. E eu nunca soube se ela ouviu. Move um que truque! Saussego depois do drama da vida! Ah! Eu estou na primeira ruína agora. Isso não parece um santuário. Isso era algo funcional. Eu estou vendo cordas e engrenagens de madeira. Os fundadores construíram teleféricos em outras partes do vale para mover pessoas e sofrimentos entre os picos, mas todos caíram aos pedaços. Deve ser isso. Veja se consegue chegar ao topo, eu já chego aí. Eu estou no trâneo agora. Te aviso quando chegar. Está escuro. Os outros estão por aí. Posso ouvir a respiração deles. Momento de clareza. Mas está se esvaindo. Vindo com menos frequência. Estamos doentes. Envenenados. Alguma coisa. Não interessa. Esqueci porque vim aqui. Esqueci onde estávamos. Mal consigo lembrar quem sou. Mas alguém aqui. Caminhando entre nós, enquanto rastejamos e brancamos. Um espírito. Uma deusa. Um demônio. Ela sussurra. Nós ouvimos. 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 O que é isso? É uma grande honra para mim receber a incumbência de supervisionar a construção de um santuário dos apóstolos nas profundezas do vale. O local fica nos limites da nossa recém-fundada cidade, perto de um cânion longínquo. As cascatas e fontes geotermais naturais nos dão uma oportunidade incrível de aplicar nossos conhecimentos combinados e criaram um lugar de reflexão e adoração solene para glorificar não só a memória dos apóstolos, mas também os avanços recentes que consagraram nossas construções. Nós já superamos o império que deixamos para trás. Chegaremos pela manhã para lançar a fundação de um santuário em honra ao nosso passado e ao futuro de nossa cidade. Chegamos! O que é isso? 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 O que é isso?